Turminha, turminha, vamos acordar todo mundo aí, turminha, turminha, vamos acordar, que a gente vai ter que fazer agora alguma coisa, vamos lá, rapidinho. Ai, tio Rogério, não acredito que eu seja lá fazendo a gente trabalhar de novo, ai, pelo amor de Deus, nós estamos muito cansados. Ai, Zé Coelho, calma, né, Zé Coelho, eu vou pegar vocês agora, que é pra gente gravar o nosso vídeo, o nosso vídeo pras nossas crianças, tá bom? Quinto vídeo, turminha, vamos lá, vamos, Zé Coelho, vamos, Quiquinho, Cicinho, Lupinho, Uau, Uau, vamos, vamos todo mundo, vamos acordar, vamos. Ai, tio Rogério também, ai, eu, Fifinha, maravilhosa, eu vou aparecer no vídeo. Vamos, gente, vamos que nós estamos tudo atrasados, caramba, viu, ai, mas que coisa, olha, a gente tá numa confusão aqui, olha quanta gente aqui. Então, estamos chegando, estamos chegando, tio Rogério chegou. Gente, tio Rogério chegou, olha aqui, eu tô aqui, meu cavarinho, com a minha turminha toda, epa, olha a gente aqui. Oi, turma, tudo bom com vocês, vai aqui, vai clicar, basta poder cortar, puxa a vida. Calma que eu vou colocar toda a turminha aqui, pra gente poder fazer o nosso videozinho, né? Olha, gente, a gente tem cada novidade hoje, olha, a gente vai brincar bastante com os nossos principios e princesinhas, né? E eu vou deixar toda a turminha aqui, porque no final a gente vai apresentar eles todos, né? Mas já tá todo mundo aqui, ó, olha quem tá aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Eu com meus dentes lindos, lembro que eu chupava chupeta, por isso que eu fiquei assim. E eu no Pinho, que uso óculos, porque eu ficava direto no celular. Quiquinho, também se apresentando, muito prazer, com muita alegria. Quiquinho e Cicinha, também. Todo mundo chegando. Eu aqui também. E também a girafina Fifinha. Oi, a dona do petaço, eu mesma, linda, maravilhosa. Olha o meu aço, que lindo hoje eu fiz, olha. Que beleza, que beleza, maravilha, eu tô linda. Então, gente, hoje a gente vai começar o nosso vídeo, hein? Vamos lá, hein? Vamos começar o nosso vídeo, tá bom? Então, principinhos, princesinhas, o tio Rogério tá chegando pra gente poder gravar o nosso vídeo de hoje com toda a turminha, tá bom? A gente tava, há umas duas semanas atrás, fazendo o nosso quarto vídeo. Hoje é o nosso quinto vídeo, né? Que a gente tá fazendo pra vocês, tá? Então, a gente prometeu que a gente tava de volta. Lembra daquela semana que a gente gravou o vídeo? Que a gente ensinou vocês a brincarem de lenço atrás, dominó. Ai, 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 eu lembro do lenço atrás, viu? Eu até achei que alguém teve esse evento colocou nas carças. Pronto, já vai ele começar. Pelo amor de Deus, né? Ai, gente, desculpa, viu? Desculpa, mas acontece que eu achei, né? Porque é a brincadeira que a gente ensinou, né? Quero ter lenço atrás ou pra alguém fazer cocô nas carças aí e vai querer um lenço, né? Ai, meu Deus do céu, para, né? Bom, depois no final a gente vai apresentar toda a turminha. Vocês sabem como é que eles são, né? Então, tá todo mundo aqui, ó. Zé Coelho, Quiquinho, Cicinho, Nupinho, Uau, Uau, tá vendo, ó? Até a Fifinha também, ó. Olha aqui, ó. A Fifinha, que linda. Ela tá aqui também. Bom, gente, então nós vamos começar agora o nosso quinto vídeo, tá? A gente vai começar agora a gravar o nosso quinto vídeo pra vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam comendo tudo direitinho. o arrozinho, o feijãozinho, né? Comendo aquelas frutinhas, as verdurinhas, a carninha, o ovinho, o leitinho. Tudo que é bom pra vocês ficarem fortes e sadios, né? Então a gente precisa se alimentar bem, tá? Obedecendo o papai e a mamãe, como a gente sempre lembra nos vídeos, tá bom? Porque senão o papai do céu fica triste, tá? Mas a gente hoje, a gente não vai brincar não, tá? A gente hoje, a gente vai começar a contar uma outra historinha. Sabia? Turminha, vocês sabiam que hoje nós vamos contar a história? Ai, eu não tô acreditando que hoje eu tenho história, pelo amor de Deus. Eu não quero saber da história, de burfa. Ai, meu Deus. Eu não tô acreditando que você já vai começar com essas coisas. Ai, desculpa. Ai, eu não vou pensar nas burfas, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus, viu? Então, gente, hoje a gente vai contar uma historinha muito legal, tá? Hoje a gente vai contar a historinha pra vocês de João e o Pé de Feijão. Então, vamos lá. Era uma vez um menininho que morava numa casinha muito pobre, né? Com a sua mamãe, né? Ele só tinha a mamãezinha dele, não tinha o papai, né? Ai, eu não comecei com a história triste, que eu vou precisar de um lenço pra jogar meus olhos, porque nós tá tudo aqui chorando. Uhul! Eu também! Uhul! 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 E ai, meu Deus, não me fala aí, história triste, que o Fifinha, dona do pedaço, começou a ficar muito magoado, muito triste, muito milandrosa, mas eu também. Ai, meu Deus do céu. Pronto, pelo amor de Deus, senão vira novela mexicana, né? Porque ai vocês vão começar tudo a chorar aqui, e eu não vou poder nem contar a história pros nossos principinhos e princesinhas. Que coisa! Ah, então tá bom, você começa a história, por favor, porque você fala demais, viu? Ai, eu não aguento mais. Ah, eu que falo demais. Ele que vive interrompendo a história quando a gente tá contando, e é eu que falo demais, né? Imagina! Então vamos lá, principinhos, princesinhas, a gente vai aqui, ó. Vou ficar com a nossa turminha, tá certo? Pra gente poder contar aquela historinha bem legal, bem bonitinha, tá? Então, eu falei pra vocês, hoje a gente vai contar a historinha de João e o pé de feijão, tá? Era uma vez, turminha, olha só, presta atenção na história, hein? Se não, vocês depois estão pedindo pra eu voltar na história, vai que vocês não prestem atenção. Ah, eu já vou separar, eu devo ficar pensando que eu não presta atenção, porque eu tô ouvindo tudo, ó. Minha Zorépa é muito grande aí, aqui, ó. Ó, olha o tamanho da minha Zorépa aqui, ó. Dá pra escutar todas as conversas, as histórias, viu? É isso mesmo, eu sou pior que a velha de porta, tá bom? Então, gente, a gente vai contar a historinha, tá? Então, assim, era uma vez um menininho chamado João, e ele morava junto com a sua mamãe. Eles não tinham muitas condições, tá? Eles eram bem pobrezinhos, tudo. Então, eles moravam lá na floresta. E aí, a mamãe do Joãozinho, ela tinha uma vaquinha dentro da sua casinha, lá do seu sitiozinho, né? Ah, eu não acredito, tem vaca também, pelo amor de Deus. A vaca no pasto, ela também, ah, Maria, a vaca, é... Ah, pelo amor de Deus, vamos parar de ficar interrompendo, né? Aí, tá bom, Tio Rogério. Bom, então, tinha uma vaquinha, eles tinham... O único lugar que tinha essa vaquinha era lá no sítiozinho deles, né? E aí, o que aconteceu? Essa vaquinha, ela produziu leitinho, e esse leite a mamãezinha vendia pra poder ter o sustento da sua família, tá? Era a única forma de poder sobreviver, né? De poder ter as coisinhas dentro de casa. Então, ela vendia o leitinho que aquela vaquinha produzia. Então, o Joãozinho, ele sempre levava na cidade o leitinho da vaquinha pra poder vender pros outros, tudo. E ele trazia o dinheirinho pra casa, pra o homem poder comprar a comidinha, poder comprar o pãozinho, né? Por isso, gente, que a gente precisa, graças a Deus, porque o nosso papai, a nossa mamãe, eles têm condições de dar as comidinhas pra gente, né? Eles trabalham, né? Eles podem dar um brinquedinho, podem dar a comidinha que a gente precisa, né? Então, a gente precisa agradecer primeiro ao papai do céu, e depois ao papai e à mamãe, pelo sustento que ele dá pra gente, né? Por eles colocarem comidinha dentro de casa pra gente, entendeu? Então, a gente não deve ficar fazendo desfeita do que eles colocam, não. A gente tem que comer tudo, não ficar escolhendo tudo da hora, né? Ai, 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 eu como de tudo, sabe? Eu como arroz, feijão, eu como cenoura, adoro cenoura, porque, ai, eu fico forte desse jeito, sabe? Ai, meu Deus do céu! Daqui a pouco ele vai falar o cardápio inteiro da vida dele, que ele come tudo. É, olha a pança dele, ó. Ai, nem me fala, viu? Que, olha, eu tô cheio de bufa aqui. Ai! Para com isso, menino! Que coisa! Toda hora falando nas bufa, ó! Então, e aí, o Joãozinho trazia o dinheirinho pra mamãe, do leitinho que ele vendia lá na cidade, né? E aí, o que que acontece? Quando ele trouxe o dinheirinho pra mamãe, a mamãe chegou pra ele e falou assim, Puxa, meu filho, você olha só, né? A gente tem só essa vaquinha pra poder trazer a nossa comidinha, tudo que a gente precisa pra dentro de casa. Só que ela já tá ficando tão, né? Fraquinha, de tanto leite que ela tá produzindo. E eu não sei, a gente vai acabar tendo que vender essa vaquinha, porque a gente não tem mais o que comer aqui dentro de casa. Né? Lembra que eu falei pra vocês? E vocês têm tudo do bom e do melhor, né? O Joãozinho, ele não tinha, tá certo? Então, ó, mesmo aquela vaquinha que produzia leite, ela tava ficando tão fraquinha, que a mamãezinha dele teve que vender a vaca. E aí eles ficaram sem o que ter com trazer a comidinha pra dentro de casa, né? E o Joãozinho ficou tão preocupado que ele foi dormir. E aí, quando ele foi dormir, ele falou assim de manhã, Puxa, agora eu vou ter que levar essa vaquinha pra poder vender lá na cidade, né? E ele tava no caminho pra ir pra cidade, tudo. De repente, ele encontrou um vovozinho, um senhorzinho. Ah, você não me fala que é o Lobo Marco, eu já dou uma deitada nele. Não, Zé Coelho, não é o Lobo Marco, não. Isso é outra história. Ah, bom, porque senão eu já ia lá, uma deitada nele, porque eu não gosto dele no Lobo Marco. Eu tenho um problema muito certo com o Lobo Marco. Tá bom, chega. Ah, que coisa. Então, e aí ele foi andando, tudo tristinho, né? Porque ele tava triste, porque ia vender a vaquinha e tal. E ele encontrou um vovozinho, né? E aí, esse vovozinho pegou e falou pra ele, Olha, é o seguinte, você quer me dar essa vaquinha? E eu vou te dar cinco feijõezinhos mágicos. Aí ele ficou todo feliz. Ele falou, Puxa, mas se os feijões são mágicos, Nossa, vai dar pra ajudar a minha mamãe, né? Ah, não me falem feijão. Eu adoro feijão. Mas feijão, eu sorto umas bufas, que pelo amor de Deus. Ela já pensou, ah, ela vai ficar a mãe do Pedrinho, do João, sortando bufas, o João sortando bufas, mas a bufada só... Ah, meu amor de Deus, mas que coisa, viu? Só fala em bufa. Que coisa. Ele é que faz um monte de bufa e fica falando aqui das bufas dos outros. Que coisa. Para com isso. Aí, desculpa. O senhor, por favor, continua a história. O senhor Jorge, porque você está falando demais e rolando os príncipe e príncipezinha. Porque você não conta a história direito. Olha, esse Zé Coelho está ficando folgado, viu? Porque ele que fica parando a história aqui e fica falando que sou eu. Imagina? Então, e aí ele pegou e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele falou, Mamãe, olha só o que eu consegui. Eu peguei e entreguei a vaquinha para um senhorzinho que estava lá no caminho da cidade. E aí ele me deu esses cinco feijõezinhos mágicos. Vai ajudar bastante a gente. Aí a mamãezinha dele falou, Meu filho, mas por que você fez isso? Puxa, mas era a nossa vaquinha que a gente ia vender para poder ter um dinheiro aqui para dentro de casa. Para comprar a nossa comidinha. Feijõezinhos mágicos, mas isso daí não é feijão mágico nenhum. Não existe isso. Nossa, gente, ele ficou tão triste. Aí ele pegou, foi deitar, foi dormir. Aí ele ficou pensando, ficou tão triste que ele pegou e falou assim, Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar esses feijões tudo pela janela. Aí ele pegou e jogou pela janela. Ai, eu não acredito que ele jogou o feijão pela janela. Deve ter acertado na cabeça de alguém. Porque você sabe, o feijão jogado pela janela pega na cabeça de alguém e você sabe como é que fica, né? Ai, pelo amor de Deus. E você para de falar? Mas que coisa, viu? Ai, que... Mas fica falando o tempo todo. Zé Coelho não para de falar. Não deixa eu te roger, eu contar a história. Ai, Zé Coelho, você para de ficar falando, viu? Por favor. Você para porque você fala demais. Ai, desculpa, percebi sem polizezinha. Pô, minha vida, mas eu estava aqui tão feliz contando essa história, né? E aí, todo mundo fica querendo que eu fiquei quieto. Pô, minha vida. Ah, vamos continuar. Então, aí... Ai, mas eles... Olha, Zé Coelho é fogo, viu? Ele faz uma bagunça aqui que, pelo amor de Deus. Então, e aí o Joãozinho jogou os feijõezinhos pela janela. E foi dormir. Dormiu triste e tudo. Ele não estava chateado. Porque tinha entregado a vaquinha, não sabia que os feijões não eram nada, né? E aí, de repente, gente, quando ele acordou de manhã, ele abriu a janela. Vocês não vão acreditar. Tinha crescido um pé de gigante enorme, grandão, que subia até o céu. Ah, queridos Pai, meu Deus do céu, eu não acredito que o feijão é grande desse jeito. Daqui a pouco vai todo mundo jogar pelas janelas as coisas e vai ficar crescendo um monte de pé, de fruta, que vai até o espaço e vai invadir os outros planetas todos. todo mundo a pé, no amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Mas, que menino. Mas ele fica toda hora me atrapalhando aqui quando eu estou contando a história e ele não me deixa escutar. Que coisa. Fica aqui. Hum, vim com ela. Fecha os dentes aí, põe os dentes para fora. Dá dentro. Brincadeira. Ah, ótimo. Ele está aí perdendo o coelho. Ah, tá bom, vai. Bom, gente, deixa eu continuar a história pequena. Gente, nossa, mas está parecendo... Olha, Zé Coelho, você está pensando que você está onde? Na feira? Olha, desculpa, galera. Vá lá abaixo, menino. Mas, que coisa. Vá lá no ar, mas, desse jeito. Já soube alguma coisa dessa? Hum. Então, gente. Aí ele pegou e jogou o feijão pela janela, tá? E cresceu um pé enorme que ia até o céu. Olha só o tamanho do pé de feijão. E ele pegou e falou assim. Bom, eu vou subir nesse pé de feijão e vou descobrir o que tem. Ele subiu, 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 subiu. Mas era enorme. Era o tamanho do prédio, assim, de uns 30 andares, mais ou menos. Ah, eu, depois, eu estou só exagerando. Porque o Jorgeno fala que parece, pelo amor de Deus. Não, não, não. Tá? Então. E aí ele foi subindo, 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 subindo. Quando ele chegou lá em cima, tinha uma casinha. E tinha uma senhora. Ela era muito boazinha. Só que o marido dela era um gigante. E ele não era muito bonzinho, não, sabe? E aí ele, de repente, começou a voltar para casa. Aí essa senhorinha pegou e falou assim. Olha, menininho, como é seu nome? Ele falou. Ah, eu me chamo João. Aí ela falou assim. Peraí que eu vou te dar alguma coisa para você comer. Porque eu estou reparando que você está com fominha. Aí ele pegou, comeu rapidinho. Ela falou. Ai, mas pelo amor de Deus. Come logo porque eu estou escutando que o meu marido gigante está vindo. E ele não gosta que criança venha até aqui em casa. E ele não gostava mesmo das criancinhas, né? Um bobão, né? Imagina. Aí ela pegou e falou. Peraí que eu vou esconder você. Aí pegou e foi lá e escondeu ele. Aí ele chegou dentro de casa. Mas que cheiro é esse de criança que está aqui dentro? Aí ela pegou e falou. Não, meu amor. Mas não tem cheiro nenhum de criança. Você que está pensando nas coisas e não tem nada, não. Ai, eu pensei que você cheirou de bufa. Ah, eu já estou ficando até vermelho. Mamãe que de tanto que esse menino fala na bufa. Aí ela pegou e escondeu ele embaixo da cama. Deu um ponto e quarto que tinha lá. Aí o gigante falou assim. Eu acho bom mesmo que não tem nenhum tempo de criança. Porque eu não quero saber o que é esse de criança. Aí ele pegou e falou. Eu vou dormir, meu amor. Eu vou dormir porque eu estou cansado demais da conta. Eu vou dormir. Aí foi e dormiu. Aí daqui a pouco só está. Aquele ronco dele, né? E ele lá roncando. Meu Deus do céu, aquele ronco. Ai, meu Deus do céu. Gigante de cara de roncador. Mas vai, eu sou um porco, velho. Ah, tá bom. Parece porco velho mesmo. Tu tem toda razão, viu? Aí ele pegou e ficou dormindo, né? Aí tá bom. Aí o porco, o porco, o marido da senhorinha lá dormiu gigante. Tava dormindo lá, né? E aí o menininho pegou e falou assim. Ai, eu tenho que ir embora porque esse gigante ele não gosta de criança. Já pensou? Ele vai começar a querer ficar me maltratando. Maltratando tudo aí, a senhorinha falou assim. Não, vem aqui. Leva essas moedas. E o gigante ele era muito rico. Leva essas moedas de ouro que é para ajudar você. E você tem mamãe? Ah, eu tenho minha mamãezinha. Ah, então. Que vai ajudar sua mamãe também. Aí rapidinho o Joãozinho pegou, desceu o pé de feijão correndo e entrou dentro de casa. E a mamãezinha dele estava triste. Lá tentando pegar os últimos grãozinhos que tinha de arrozinho, de feijão. Para poder fazer uma comidinha para eles, né? Mas ela falou. Ai, meu filho, olha só. Nós não temos mais a vaquinha. Nós não temos dinheiro. Só temos esse arroz e esse feijãozinho. Aí ele falou. Não, mamãe. Mãe, fica calma. Dá uma olhada aqui. Olha, eu subi esse pé de feijão. Como pé de feijão? Aí ela pegou e foi olhar. Meu filho, eu não acredito. O pé de feijão daquelas cinco feijãozinhos mágicos que você trouxe cresceu. É, então, mamãe. Aí eu fui até lá em cima. E lá em cima mora um gigante. E tem a mulher dele que ela é muito boazinha. E aí ela pegou e me deu cinco moedinhas de ouro. Nossa, mas a mamãezinha ficou tão feliz. Aí ela pegou. Já foi lá na cidade. Fez as compras no mercado, tudo, né? Aí pegou e comprou arroz. Comprou feijão. Comprou um monte de fruta, legumes, verduras. Nossa, fez, olha. Um banquete, sabe? Ela trouxe um monte de coisa. Nossa, mas ela estava muito feliz. Pegou a carrocinha dela lá que ela tinha. Aí levou lá para comprar. A única coisa que ela tinha era aquela carroça. Aí ela pegou e foi lá no mercado, comprou um monte de coisa, né? Aí abasteceu a casa todinha de comidinha e tal, né? E o Joãozinho todo feliz, saltitante e tal, né? Ah, eu já não acredito que ela tinha uma carroça. Ah, eu não acredito. E ainda no mercado, naquela época. Ah, para de ficar me desmentindo, hein? Bom, aí tá bom, é isso mesmo. É a carroça. E tinha o mercado também lá. Bom, aí ela pegou e voltou. Aí ela fez uma sopinha, fez um feijãozinho gostoso. Nossa, mas eles comeram um adoidado. Quando chegou no outro dia, o Joãozinho levanta e falou Mamãe, agora eu vou lá novamente e vou tentar ver se aquela senhorinha me dá mais umas moedinhas. Ai, meu filho, mas toma cuidado, não faça isso. Aí ele falou, não, mamãe, fique tranquila, tá? Eu vou subir o pé de feijão, tudo. Vou pôr um cinto de segurança para subir o pé de feijão. Ah, eu te rogava a ser parada. Vai querer ser a sua nariz. Porque eu nunca vi sem toda a segurança. Mas quem é que está contando a história? Eu sou eu. Então, tem cinto de segurança e pronto, né? Bom, aí ele pegou, subiu o pé de feijão e tal. Chegou lá, o gigante tinha saído. Estava só a mamãezinha lá, né? A senhorinha, né? A esposa do gigante. Aí ela, oi, meu amiguinho, Joãozinho, entra aqui que eu vou dar umas frutas para você comer. Eu dei umas frutinhas para ele e tal, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou contar um segredo para você. O gigante, sabe como é que ele chamava? Gigantão. Ele tem uma galinha que bota ovos de ouro. E aí, quando ela estiver botando ovo de ouro, eu vou pegar um ovinho e vou dar para você. Aí tá, daqui a pouco ela escutou. Meu Deus do céu, o gigante está chegando. Ai, eu não gostei desse gigante. Ele é demais. Eu vou dar uma mordida nele também. E eu também, eu vou dar uma mordida desse gigante sem vergonha. Ai, eu também, a Fefinha, a Jirafinha. Eu não gosto muito de, sabe, de fazer essas coisas. Mas eu vou, acho que dá uma laçada nele. Ai, eu também, viu? E o Nubinho também, vai. Nós vamos todo mundo aqui, entendeu? Até Kikinho também. Ai, eu também vou, viu gente? Eu também vou. Então, vai todo mundo aqui. Nós vai tudo. Até eu também com os meus dentes, sabe, Jantê? Eu vou lá e acabou. Acabou com tudo. Bom. Aí ele pegou e subiu, né, gente? Aí vocês viram, né, como eles estão hoje? Ai, meu Deus do céu. Aí ele foi lá e escondeu. Porque ele estava morrendo de medo, Joãozinho, né? Porque o gigante estava chegando. Que cheiro a esse que eu estou sentindo de criança aqui de novo. Aí a senhorinha lá, a esposa dele falou. Não, amor. Não tem cheiro nenhum aqui, imagina, de criança, não. É que eu estou fazendo aqui um caldo verde. Daquele bem gostoso. Aí ele, ah, bom. Aí ele comeu o caldo. Comeu lá o caldo verde dele todo. Ai. Estou, estou cheio de comida. Que eu vou agora pegar e vou dormir um pouco. Aí foi de novo. Deitou na cama com aquela pança velha dele. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito que o gigante tem a pança velha. Pelo amor. É, aposta que ele roncou que nem uns porcos velhos também. Ah, roncou. Ih, ronca. Que ele ronca o dele enorme. Que dava para escutar lá na China. Aí tá bom. Aí ele pegou, gente, e deitou nisso. A mamãezinha, a senhorinha lá, que é a esposa do gigante, foi lá e pegou uma galinha que estava lá, que botava algios de ouro. E falou, galinha. Aí ela, ah, papapá, 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 papapá. Ah, que eu não acredito que a carinha fazia. Papapá, 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 papapá. E já pensou? E vocês não, hein? Tá certo? Quando a vovó e o vovô fazem aquela comidinha gostosa, quando a mamãe e o papapá também, vocês têm que comer tudo. Porque quanta gente que tá morrendo de fome nas ruas, nos lugares. Agora é sério, hein, principinhos e princesinhas. Tem muita criancinha que mora na rua. E vocês têm casinha. Então vocês precisam dar valor porque papapá e mamãe compram. Tá certo? E lembra que o senhor, tipo de Rogério, fala. Tem que obedecer, né? Porque o papapá do céu não gosta que você fique mal criado. Tem que respeitar os outros. Falar, por favor, obrigado. De nada. Pedir licença pra entrar nos lugares. Não ficar mexendo em tudo quanto é coisa. Isso é feio, hein? Bom. Então, e aí ele foi e ficou esperando. A galinha botou três ovos de uma vez. Ai, meu Deus, essa galinha era potente. Porque pra botar três ovos de uma vez, é porque, olha... Então, aí ela botou os três ovos. E aí a esposa do gigante, o nome dela era Geovalda. Aí ela pegou, falou, eu vou dar um ufinho pra você. Aí pegou, deu um ovo de ouro pra ele. Nisso, o gigante, gente, ele acordou. Quem que tá pegando o meu ovo? Que eu não sei o que é. Eu tô sentindo o cheiro de criança aqui. Aí o Joãozinho, ó. Espirilitou. Saiu correndo. Ai, Joãozinho, corre mesmo. Porque, olha, meu Deus, eu tô tremendo as bases aqui. Tá até surtando bufa. Ai, ó, ó. E nós estamos sentindo um cheiro meio estranho aqui, viu? Ai, eu não tô acreditando. O Zé Coelho, você deixa de ser sem vergonha, viu? Ai, turminha, dê pros corpos meus. Porque eu tô até com vergonha que eu sortei uma bufa aqui. Porque eu fiquei tão nervoso aqui que eu consegui ver. Eu sortei uma bufa. Ai, que vergonha. No vídeo. Por isso que eu tô sentindo assim um cheiro meio estranho. Ai, meu Deus do céu. Parem, Zé Coelho. Bom, aí, gente. O gigante acordou. Quando o gigante acordou. Olha, mas foi uma correria. Olha, a giganta. A dona, a mulher do gigante lá. Correndo pra lá e pra cá. O gigante correndo atrás dela. Aí, ela tentando correr com o menininho também. Vai, corre, 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 corre. Aí, ele pegou, desceu correndo o pé de feijão, tudo. E o gigante atrás. Gente do céu. Mas, tadinho do Joãozinho. Mas, ele corria, 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 corria. Com o ovo na mão. Né? Porque aquele ovo ia ajudar eles pro resto da vida. E quem tinha dado esse ovo. Era a esposa do gigante. A dona Giardina. Né? Eu nem lembro o nome no começo da história. Mas, tá bom. Vamos botar outro nome. E aí, ele correndo, correndo, correndo. Nisso, o Joãozinho chegou correndo. Aí, ele pegou um machado. Aí, pegou e falou assim. Ah, é? Pera aí. Esse gigante, ele é muito ruim. Ele é muito mal. Mas, eu vou acabar com ele. Aí, ele pegou o machado e cortou a árvore. Lá do pé de feijão. E o gigante tava lá em cima. Quando, daqui a pouco, só escutou. O gigante caiu. Se esborrachou no chão. Gente. Aí, ó. Põe embora o gigante. Sabe? Porque, aquele gigante era ruim. Muito ruim. E aí, ficou tudo bem. Né? O Joãozinho foi todo feliz com o ovinho lá pra casa da mamãe dele. E aí, a mamãe dele ficou super feliz. Aí, ela pegou e já comprou. Mais comidinha. E aí, eles puderam pegar. Vender esse ovinho. Né? E guardar esse dinheirinho. Pra eles poderem se sustentar pro resto da vida. E não passar mais fominha como eles passavam. Né? Ah, tio. Eu adoro. É bem feito por gigante. Entendeu? Porque esse mereceu. Ele era muito mal. Ele só fazia mardada pros outros. Né, turma? Ou vocês não acham. Ah, nós acham mesmo. Ok? O gigante tava muito mal. Então, e aí, ele viveu feliz pra sempre com a mamãezinha dele. Então, essa daí, gente. É a historinha de João e o pé de feijão. Tá bom? Vocês gostaram? Então, eu espero que vocês gostem. Tá bom? A gente vai tá gravando sempre vídeo pra vocês. Tá? Vamos sempre ser bonzinhos. Nada de ficar falando palavrão. Respondendo pra mamãe e papai. Gritando com papai e com mamãe. Maltratando vovô e vovó. Vovô e vovó tem que tratar com muito amor e carinho. Vamos fazer as nossas orações quando a gente acorda. Agradecer pro papai do céu que a gente tá vivo. Tá certo? E vamos ser felizes. Tá bom? Vamos ir bem na escola. Comer tudo que a mamãe puser no pratinho. Uma vez por semana que o tio Rogério sempre fala. Pode comer besteirinha. Mas não pode abusar. É pra comer comidinha. Pra ficar forte e sadio. Tá bom? Que nem toda turminha aqui. Né, turminha? Então, gente. Nós terminamos agora de contar a nossa historinha. A gente vai apresentar pra vocês a nossa turminha. Né? Vamos apresentar. Cicinho. Ai, tudo bom com vocês? Um leão gato. Beijo pra todos os principinhos e princesinhas. Amo vocês demais. Viu, gente? Muito obrigado por vocês assisterem a nós. Nubinho. Ai, gente. Assista esse vídeo. Televisão. Nada do celular. Porque o celular faz mal. Olha, lembra que eu tô usando óculos, hein? Tá bom? Beijo pra vocês. Uau, uau. Beijo, turminha. Muito obrigado, principinhos e princesinhas. Olha como eu sou linda, lindinho. Maravilhoso. Quiquinho. Eu sou o ursinho Quiquinho. Um beijo pra turma toda. Que eu amo muito vocês. Tá bom? Que Deus abençoe o coraçãozinho de cada principinho e princesinha. Fifinha. Ai, Pilo. Olha como eu tô linda, gente. Precisa fazer um programa só pra da Fifinha. Porque eu sou linda, maravilhosa. Olha, eu quero até dançar um pouquinho aqui. Olha. Eu dançando assim, linda. Tá vendo? Eu quero mandar um beijo pra todos os principinhos e princesinhas que assistem nós, viu? Um beijo pra todos vocês, toda turminha, pra mandar um beijo pra vocês. E a estrela maior, quem? Zé Coelho. Ai, turma, muito obrigado por vocês acabando. Eu como muito vocês. Ai, meus dentes é lindo. Ai, que lindo que eu fico no vídeo. Ai, eu só... Desculpa pela bufa que eu sortei aqui, né? É. Nós é que agradece, viu? Porque nós não aguentamos aqui. Nós tá toda desmaiada. Olha, dentro da bufa do Zé Coelho. Ai, meu perdão. Desculpa. Perdão, meu senhor da bufa. Mas é que essa história me deixou tão nervoso que eu fiquei com a minha pança aqui sortando bufa. Então, gente. A gente se despedindo, tá bom? O Tio Rogério tá indo embora. Com toda a turminha dele. A gente volta no próximo vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe muito, tá bom? Vamos pedir pro Papai do Céu sempre nos proteger. E vamos ficar bonzinho, tá bom? Vamos ser bem bonzinho mesmo. Porque o nosso mundo precisa muito que vocês cresçam crianças muito boas e bem saudáveis. Comendo tudo que o papai e a mamãe colocar no pratinho, tá bom? Sem fazer malcriação, tá? Um beijo. O Tio Rogério tá se despedindo. Tio Rogério chegou e já tá indo embora. O Tio Rogério tá indo embora. Beijo pra vocês. Beijo pra toda a turminha. Beijo de toda a turminha aqui, ó. Ó, ó. Tchau, turma. Tchau, gente. Tchau, principinhos e princesinhas. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe. Um beijo. E o Tio Rogério tá indo embora no cavalinho dele. O Tio Rogério tá indo embora. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo, principinhos e princesinhas. Beijos. Fiquem com Deus.